Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os presentes do Dia das Mães do Ciclo 7. Eu sei que eu tô bem atrasada com esses vídeos e eu peço desculpas, mas antes de tarde do que nunca, vou conversar com vocês sobre os presentes hoje. Então, eu vou falar sobre todos os presentes, igual eu fiz no Ciclo 6, da minha opinião, o que eu acho que tá valendo a pena, o que não tá, comentar com vocês bem certinho mesmo, tá? E aí depois eu gravo o vídeo falando sobre as promoções da revista em si, porque senão esse vídeo ia ficar muito grande, muito gigante, então eu preferi dividir dessas duas formas, tá? Que susto, já que alguém tinha batido na porta. Então, hoje eu vou comentar sobre os presentes com vocês, vou dar aí algumas ideias, algumas inspirações, e aí depois o próximo vídeo eu solto com as promoções da revista, certo? Então, se você viu que é através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixa aqui embaixo seu comentário pra mim, que me ajuda muito, tá? Conta pra mim qual que é o melhor kit que você achou do Ciclo 7, que eu vou adorar saber. Gente, todas as aberturas de vídeo que eu faço relacionado a pedido elaborado, eu sempre falo que tudo que eu comentar aqui com vocês é baseado nas minhas experiências, naquilo que já aconteceu comigo, dentro do meu negócio, adaptem para a realidade de vocês, tá bom? Adaptem aí para o negócio de vocês, pra que vocês consigam ter, é... consigam fazer da melhor maneira mesmo pro negócio de vocês, tá bom? Não levem tão, tão, tão ao pé da letra assim, porque às vezes o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você e vice-versa. Então, por isso que a gente precisa ter bem certinho assim, que cada caso é um caso, então a gente precisa adaptar aí pra cada negócio, beleza? Então, vamos lá conversar sobre os presentes. Então, vamos lá, gente. O primeiro kit que a gente tem aqui é o kit do Luna tradicional, que vem com essa caixa aqui bem bonita, né? Eu gosto porque vem com alça, então a gente não precisa colocar em outra sacola. Luna é uma fragrância tradicional, né? Um dos perfumes aí mais tradicionais da perfumaria brasileira. Então, eu acho que é um kit legal de investir, tá? Quando eu falo assim, legal de investir, gente, não é que você vai sair comprando 30, 50 kits, não. Mas às vezes um, é legal ter de pronto entrega, porque pode ter procura, tá? Mas esse é um kit também que dá pra desmembrar. A gente não tem mais o hidratante do Luna na revista, antigamente a gente tinha. Então, pra quem tá sentindo falta aí do hidratante da Natura, da Luna, esse kit pode ser uma boa opção pra você oferecer pros seus clientes, tá? Então, aqui a sugestão é, depois que passar o ciclo, né? Vender o perfume por R$110,00 e o hidratante por R$40,00. Que aí, dessa forma, você consegue ter um lucro extra de R$10,00, tá? Ou seja, além da sua lucratividade da revista, vamos supor aqui, ó, esse kit custa R$139,90, né? Vamos supor que você lucre 30%. Então, ó, você vai pagar R$97,99 nesse kit. Então, além dessa lucratividade do R$139,00 menos o R$97,90, ó, menos R$139,90. Então, além dos R$42,00, mais ou menos, que você lucraria com esse kit, dessa forma, você consegue lucrar mais R$10,00. Então, isso que eu falo de lucratividade extra, e é isso que eu falo sempre da gente entender que, às vezes, a gente começou agora, lucra 20% só na Natura, mas sabendo aplicar as estratégias certas e utilizando dessa forma, você consegue ter um excelente lucro, mesmo com uma lucratividade menor. Então, ó, vamos supor que você é bronze, bronze não, semente, você acabou de entrar na Natura, né? Então, vamos lá, R$139,00 vezes 0,8, você vai pagar nesse kit R$119,90. Vendendo por R$150,00 separado depois, ou então menos R$150,00, dá R$38,00, dividido por R$150,00, ó, dá R$25,00 de lucro. Então, dessa forma, você consegue lucrar mais do que só o que a Natura te oferece, tendo as estratégias certas. Aqui, a gente colocou um valor baixo de lucratividade extra, mas tem kit que a gente consegue ainda mais, tá? Então, a gente vai ver isso mais pra frente também. Kit de cereja velã, todo dia das mães tem que ter algum kit assim. Eu confesso que eu prefiro o cereja velã do que o algodão que teve no ciclo 6, eu acho cereja velã muito mais gostoso. Então, pra quem tá começando a pronta entrega agora, esse kit é muito legal, porque vem hidratante, vem sabonete. Cereja velã é uma fragrância que as pessoas adoram, né? Já falei pra vocês que eu não gosto de trabalhar com o Necessaire, porque eu acho que encarece muito kit. Prefiro trabalhar só com os kits mais básicos mesmo, né? É uma pena que veio a caixa de dois sabonetes apenas, né? Se viesse de cinco sabonetes, seria perfeito. Então, aqui a sugestão é vender o hidratante por 42, o bode por 35 e a caixa de sabonete por 12 reais, que dessa forma garante um lucro extra de 4 reais, tá? Antigamente, né, a gente pegava esse kit por 79,90, vinha a caixa com cinco sabonetes, mas a gente tem que entender a realidade que a gente vive hoje no Brasil, então é compreensível que as coisas estejam um pouco mais caras, né? Só que a cereja velã, né, gente? Cereja velã o pessoal ama demais. Aqui, a gente tem dois kits legais pra dar de presente, então a gente tem o de castanha com a polpa e o sabonete unitário que vem, assim, decorado, muito bonito. E a gente tem esse daqui que vem o hidratante de 150ml com o perfume de 75ml por 65,90. Gente, achei preço legal dos dois. A linha Ecos, né, é uma linha mais cara, mas a linha castanha é uma linha que o pessoal ama a fragrância também, né? O pessoal ama, gosta muito da hidratação. A polpa é super famosa. Então, qual que é a minha sugestão, tá? Às vezes, a gente pode fazer um kit maior. Dia das mães é kit mais em conta, né? Porque a gente acaba vendendo em maior quantidade. Mas uma coisa ou outra, a gente pode ter uma cesta maior, com mais produtos, porque às vezes o filho vai querer presentear a mãe com um presente melhor, porque pode pagar um pouco a mais. Então, eu coloquei aqui, ó, que se você pegar esses quatro produtos, daria 95,90. Vamos adicionar aí 15 reais de custo de cesta, saco, laço. Então, por 110 reais, mais ou menos, você consegue fazer uma cesta que chama muita atenção, com mais itens, e às vezes aí até consegue fazer um parcelamento legal pro seu cliente, tá? Então, essa é a minha sugestão também, de fazer um kit mais completo com a linha de castanha. Temos lançamento de perfumaria, biografia e encontros. Eu achei linda essa cor de lilás com a tampa dourada. Achei que ficou muito bonito. É um ouro velho, né? Um rosê, alguma coisa assim. Achei muito bonito. Vai vir num preço aí, mais ou menos, de lançamento 89,90, né? Relativamente bom. A minha sugestão é vender por 110 e garantir um lucro extra de 20 reais. Aí tem também, gente, essencial exclusivo floral, que é uma fragrância que não tem na revista, né? E é uma fragrância que as pessoas gostam bastante. Faz muito sucesso, sempre quando vem tem procura. E aqui a sugestão é vender o perfume por 130 e o óleo por 40, que aí você consegue atingir os 170 reais da faixa mesmo do presente, né? Temos aqui o presente de capim-limão e hortelã, que vem dois sabonetes com hidratante 200 ml. Eu acho o preço legal pra ter kits mais em conta. Luna Força também é um kit que... É um kit, não, né? Um presente que veio mais barato no ciclo 6. Então compensa comprar mais no ciclo 6. Na verdade, gente, esses kits, ó. Então, por exemplo, eu ia falar isso pro final, mas eu vou falar agora. Esse kit de capim-limão, se você for comprar em quantidade, esses kits que vieram no ciclo 6 também, eles vieram mais barato. Esses kits aqui, ó, de macadâmia, eles estão no mesmo preço do que no ciclo 6. Mas qual que é a diferença? No ciclo 7 não tem sarrafo, só tem no ciclo 6. No ciclo 7 só vai ter sarrafo, se eu não me engano, pra semente bronze. Então, quem for prata ou acima, aproveite pra comprar mais no ciclo 6 pra ganhar mais brindes, tá? Eu já falei, se você não sabe o que é sarrafo, são brindes que a Natura te dá de acordo com a pontuação que você compra de presente. Isso você consegue olhar lá na revista do Minha Natura, tá certo? Então, esses kits aqui compensam comprar no ciclo 6 pra você acumular pontos e ganhar uns brindes pra conseguir vender com 100% de lucro, tá bom? Aqui tem o presente do Mamãe Bebê Relaxante. Não achei o preço bom, né? Não achei um preço tão bom assim. Mas aqui eu dei a sugestão de vender a colônia por R$55, a caixa com dois sabonetes por R$15 e o hidratante por R$30, garantindo aí os R$90, se você consegue vender com preços diferentes pro seu cliente. Esse kit de Tucumã, achei legal, tá? Não achei um preço assim sensacional, mas eu achei legal, até porque Tucumã é uma fragrância relativamente nova, o pessoal tá gostando bastante. Então, aqui a sugestão é vender o hidratante por R$50, o creme pras mãos por R$25 e a caixa com dois sabonetes por R$17, garantindo uma lucratividade extra de R$12, tá? Então, fica bem legal. Revelar veio no ciclo passado mais um conto, então compensa comprar por lá. Kit do Kayak também compensa comprar no ciclo 6. O kit do Bel Branco, se eu não me engano, não veio dessa forma no ciclo 6, mas aqui eu coloquei a sugestão de vender por R$100 e garantir R$10 de lucro extra, tá? Esse lucro extra, gente, é legal porque parcelamento, você consegue parcelar sem juros pro seu cliente, às vezes é uma embalagem de presente a mais que você coloca sem custo pro seu cliente, tá? Então, tudo isso a gente pode levar em conta na hora de precificar. Ó, o kit de Avelói Cassis é um kit que tá ao mesmo preço do ciclo 6, mas compensa comprar no ciclo 6, como eu disse, por conta de sarrafo, tá? Kit do Crisca Drama também, já comentei com vocês no ciclo passado, tá melhor. Esse kit do Chipin que tá no ciclo 6, mas a caixa de sabonete, se eu não me engano, não tava no ciclo 6, só veio agora no ciclo 7. Achei carinha, né? R$19,90, não é um preço muito bom, assim, barato, mas, às vezes, é uma opção legal pra você ter de presente aí, mais em conta pra essa época do ano também. Bom, aqui, a gente tem o kit do Essencial, tem dois kits diferentes, né? Aqui vem três hidratantes, cada um de uma fragrância, de 80ml, isso, de 80ml, então é o menorzinho, e aqui tem os sabonetes, né? A caixa com três sabonetes, referente às fragrâncias do hidratante. Achei elas carinhas, né? Mas é por conta de ser essencial, é mais caro mesmo, mas a caixa, ó, tem toda essa questão diferente, né? Ela é toda 3D, achei uma caixa sofisticada, legal, mas aí você pode também fazer kits desmembrados, então, com um hidratante, um sabonete de cada desses, e vender por R$35, mais ou menos o kitzinho, você consegue fazer dessa forma também, separado, né? Esse é um dos kits que eu mais gostei do Dia das Mães até agora, tá? Porque ele vem três hidratantes de 80ml, porque é R$44,90, cada um sai por R$15, esse é um kit que eu acho que vale a pena investir pra desmembrar, eu não foco em vender assim, até porque eu acho difícil alguém que compre três hidratantes, não sei, não acho muito vantajoso, mas, é, pra desmembrar eu acho super legal, então, por exemplo, aqui o Cereja Belan, é, tem o hidratante, e aí você pode montar um kitzinho depois com a caixa, com os dois sabonetes, sabe? Então, dá pra fazer de várias formas diferentes, então, esse é um kit que eu acho super legal de investir, tá? Vou investir, não vou investir muito, mas, talvez aí uns 10 desse eu pego pra desmembrar e montar kits mais em conta, até porque os hidratantes de 80ml cabem no coração de acetato, então, pra montar kit aí de R$25,00 no coração de acetato, também fica bem legal, tá? Humor compensa mais no ciclo 6, esse daqui também do ciclo 6, ciclo 6, ciclo 6, acho que é isso. E aqui os kitzinhos, que eu já comentei com vocês no ciclo 6, esse de macadâmia, eu acho que tá valendo muito a pena, eu pedi 40 dele, que eu acho que tá valendo muito a pena, esse daqui de macadâmia, também tá com preço legal, não tá sensacional, mas tá com preço legal, também R$49,90, se você não tem nada pra montar presente, pode ser uma boa opção pra você, tá? Então, esses foram os presentes do ciclo 7 que eu tinha pra comentar com vocês, que eu achava mais vantajoso, tá bom? E aí nas revistas eu converso com vocês nos próximos vídeos, tá bom? Obrigada, gente, um super beijo, tchau!